A galera que tá com a câmera aberta tem que abrir, ok? Giovanni, Gabriel, tá com a câmera fechada. Quem que é o Douglas? O Douglas é o Giovanni. É o Giovanni. Meu Deus. Então, vocês tiveram uma reunião com a Cintas essa semana, né? E foi combinado. Ontem, que as câmeras ficariam abertas, os alunos que não abrirem começaram a ser excluídos das aulas. A gente precisa saber quem são os alunos, porque há tempo que estavam entrando outras pessoas na sala, e estavam atrapalhando as aulas, por isso que tem sido uma regra agora abrir a web. Pra gente poder também ver vocês e vou explicar porquê que eu tô olhando pra lá, pra quem tava... Porque o meu computador tá aqui, com as telas que eu vou usar, mas ele tá ligado na televisão. Então, eu transferiria a tela do Meet pra televisão, consegui fazer isso, e aqui não aparece a tela do Meet, por isso que eu olho pra lá, pra ver vocês. E aqui tá o meu computador com a web. Então, eu pedi pra que vocês se inscrevessem no Classroom, ou no Google Sala de Aula. Ele é uma plataforma do Google pra gente fazer avaliações, pra gente fazer provas. Eu já testei com o oitavo ano, e funciona. Como é que vai funcionar? É assim, eu vou marcar a prova com vocês sobre o Egito. Na semana que vem, na aula de sexta-feira, a gente vai ter prova sobre o Egito, por exemplo. Na aula, vocês vão receber no Classroom, vão receber um link, vocês vão abrir a prova, vocês vão responder, automaticamente ele já faz a correção, e ele já gera a nota. E ele manda pra mim a nota pronta. Inclusive, ele manda com um gráfico de quantas questões acertaram, quem acertou as questões, quantos porcento... Em sócio. É assim que eu pergunto. Em todas as questões de ela lá. Oi? E tem como mudar a questão, ou ainda tá com aquele problema que só dá pra usar uma vez a questão? É não, tem que ser... Depois que tu clicou, a alternativa não dá mais pra trocar. Ah, André, e daí vocês vão fazer durante a prova, ou durante a aula, ou não, daí depende de como eu programar. E como é que funciona, André, mas a ideia é fácil, é só eu ligar pra um colega e saber como é que ele respondeu. Sabe por que não dá, é o mais difícil? Porque as questões, quando a gente monta as questões, o próprio clésimo vai alternando. A Sofia, a primeira questão, vai receber a primeira questão. A que é a primeira questão pra Sofia, vai ser a décima pro João. Então, o clésimo vai misturando as questões, vocês não recebem na mesma ordem, e nem as alternativas são na mesma ordem. As alternativas, a pra ti é a A, a A tua é a B do outro. Então, é difícil dos alunos colarem, né, porque as questões vão se misturando, tá? Por isso que funciona, ele é usado como uma plataforma de avaliação mesmo. Ele automaticamente gera nota, faz relatório, e por isso a gente pode conversar em cima dos erros de vocês. Então, quem não entrou ainda, entra. Como é que faz pra entrar? Vou mostrar. Tem que ter um Gmail. Vou pegar o meu cursor, que tá do outro lado na televisão. André. Oi? Eu tô tentando entrar no computador do meu pai, você pode me aceitar ali? Ó, prof, tem como entrar pelo celular? Porque se eu entrar pelo computador, o meu computador vai virar uma carroça. Pode, dá pra entrar só que no celular, tem que baixar o Google Classroom, tá? Eu já fiz no meu celular, por exemplo, baixei. Não, não, mas... Daí tem que colocar o código no meio. No computador, dá pra só entrar no link, não precisa baixar nada? No celular, tem que baixar o aplicativo. Não, e no computador? No computador, é só entrar no link. Quem tem Gmail, já tem o Google Sala de Aula. Só você vai entrar, entendeu? Vou mostrar pra vocês. Olha lá. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês, pra mostrar o Google Classroom. Eu vou ligar meu computador agora. Mas eu vou demorar um pouco pra me inscrever, porque ele é lento. Me avisa e se mudou a tela, tá? Não mudou. Aparece uma tela de e-mail? Não. Aparece uma tela de e-mail pra vocês? Ainda não? Pra mim, não. Não. Nem pra mim. Tá me sabotando esse negócio. Peraí. Deixa eu trazer pra cá. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Qual é o link pra abrir? André, qual é a senha? Qual é o Google Classroom? Qual é o link pra abrir? Um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Como é que faz pra entrar? Que a Ana Paula pediu ali, o pessoal pediu. Como é que faz pra entrar no Google Sala de Aula? Tô só abrindo aqui. Quebrou alguma coisa. Não aparece ainda? Não. Me avisa em quando aparecer, então. Tô abrindo. Peraí. Tem que funcionar, porque eu passei horas aprendendo a mexer nesse classroom. E como foi a reunião ontem? Foi boa? Agora tá apresentando. Profe, qual o nome do... Tá apresentando? Link. Qual o nome do quê? Link. Agora eu perdi apresentar. Tá apresentando? Não. André, você pode dizer quem é que tá no grupo? Vamos lá, vou tentar de novo. Que grupo? Do da prova. Quem já tá? Ah, eu teria que abrir aqui, deixa eu ver se você... É que eu me inscrevi ontem, só que eu não sei se chegou ali. Tá aparecendo? Ah, eu queria saber se... Tá aparecendo pra vocês a tela do vídeo? Não. Tu nem tá apresentando. Tá aparecendo pra vocês a tela do vídeo? Tu nem tá apresentando. Não. É. Tá carregando aqui o celular. Vamos ver. Olha assim, quer ver? É bem simples. Olha lá. Como é que é? Aqui tá a tela do Gmail. Ok? Vocês estão lá no Gmail? Aqui, ó. Aqui aparece uma letra inicial de vocês. O Gmail da Sofia. Ok? Ela abriu o Gmail normal. Tem que ter o Gmail. Aparece um S de Sofia. Aqui do lado tem nove pontinhos. Assim, ó. Se tu clicar nesses nove pontinhos, vai abrir uma janela com várias ferramentas do Google. Tem o Hangout, tem o Meet, esse que a gente usa. Tem o Drive. Tem... E lá pra baixo tem o Google Sala de Aula. Clica no Google Sala de Aula. Vai abrir o Google Sala de Aula. Vocês vão colocar lá como participar. Participar. E ele vai perguntar. Como professor ou como aluno? Aí vocês vão colocar como aluno. E daí vai pedir o código. O código da sala. O código é aquele que eu mandei no grupo do WhatsApp. Aí vocês digitam o código e vocês vão entrar na sala que eu criei. Então tem uma sala que é do sexto ano. Ok? E ali vão ser mandadas as atividades pra vocês responderem as atividades avaliativas. Ah? Quem não... André, mas que tela é essa? Onde é que tu entra pra achar esses nove pontinhos? Ó, Vi, é esse aqui. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Tá aqui normal. Entra no Google Chrome. E daí vai estar aqui no cantinho. A tua fotinho e os nove pontinhos. Daí, pera. Ah, tá. Daí tu clica no salve fotinho e vai aparecer um monte de coisa. Daí tu vai descer e vai estar aqui. Google Sala de Aula. Daí tu vai clicar. E daí tu vai fazer o que o André falou. Só que eu tenho que colocar meu e-mail. Porque tá com a cor errada. Ah, tá. Entendi. Nossa, eu instalei o aplicativo. Meu Deus. Ô, Vi, mas pode ser o aplicativo também. Cadê o professor? É esse, Sofia? Isso. A Ana Paula já tá nele. André, qual é o código? Faça o código aí, André. Ah, o André saiu, gente. Eu lembro que começava com o André. Oi, Sofia. Sofia. Oi. Oi. Eu vou te mandar pelo WhatsApp. Eu tenho aqui o meu... Não, eu não vou ver agora. Manda aqui, Ana. Manda aqui no chat. Tá, eu vou tentar. Eu tô com ele agora. Só copiar e colar do WhatsApp. É. Você tá no celular. Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. O André saiu? Eu sou o Douglas. Pronto, Sofia, coloquei no chat. Eu sou o Douglas. Sofia, coloquei no chat. Quando fala, só fala a coisa chata, né, André? Oi, Tati. Ana Clara falou que quando a professora saiu, entra a Tati e mais uma pessoa também. Eu tô entrando no WhatsApp de aula também. Vai ficar no celular também. Isso, tá brincando. Eu sei. Ué. O André saiu? Esse código aí não funcionou pra mim, mas... Não, e o pior que tá gravando, mano. Mas você vai postar em YouTube esse troço. Mas eles postam depois, sim. Vamos lá. Vamos lá. Fale, pessoal, meu Deus. Ai, daqui a pouco eu vou dormir. Nossa, sim. Ai, ai, Alec. A Vitória, o Gabriel... Voltei. Oi. Oi. Eu me inscrevi, mas eu ainda tenho que criar um e-mail, então eu entrei com o da Luísa, tá? O da Luísa do nono, minha prima. Ah, mas depois tu exclui aqui, né? Sim, depois eu saio. É só pra mim ficar por dentro aqui. Então, entenderam como é que faz pra entrar no Classroom, né? E daí, na prova, é igual a prova objetiva. Aquelas dessas lá que a gente faz na sala de aula. A, B, C ou D. Daí, escolhe uma alternativa. Deu. Tá? São geralmente dez questões, daí depende de quanto, como for a prova que eu montei. Também dá de fazer prova de escrever, só que daí essa demora pra corrigir. Beleza? Então, tem que entrar no Classroom, porque eu já comecei a fazer com as outras turmas, avaliações, e logo eu já marco a de vocês também. Tá? Quem não souber o código, vê lá no grupo do WhatsApp. Certo? Bom, na aula passada... Botaram o código aqui no chat, daí entrou mais cinco pessoas passadas. Entrou a Ana Paula, a Gabriel. Ah, legal. Eu já tava desde o primeiro dia, Sofia. Ó, no celular é mais fácil ainda. É só baixar o aplicativo do Classroom, o Google, na sala de aula. Ele já vai pedir o código pra vocês, e vocês podem participar da sala. Ok? Pra eu poder mandar as atividades. O oitavo ano já fez uma prova, já recebi a prova deles, já saiu nota. No sétimo ano tem duas provas na semana que vem. Já. Eu entrei, mas não tem nada, André, no Classroom. Oi, prof. Não tem nada. Eu quero tirar uma dúvida com... O meu pai quer tirar uma dúvida sobre esse negócio do Classroom. Essa sala de aula. Quem quer tirar uma dúvida? Meu pai. Pai de quem? Ah, pode falar. Oi, professor André, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, tudo? Desculpa, tá atrapalhando, né? Mas, assim, ele entra no Google Classroom, pode entrar até com o meu e-mail, né? Não tem problema, eu tenho que criar um e-mail pra ele. Tá. Pode. E ali, algum link, alguma coisa foi passado pra eles? Como é que é? Não, não. No teu e-mail mesmo, aquilo que a gente consegue enxergar aqui... Isso, eu já entrei ali e já coloquei continuar, inclusive. Tá, daí aqui embaixo tem o link do Google Sala de Aula. Tem os nove pontinhos, tu clica nos nove pontinhos ali. Daí vai abrir uma janela cheia de ferramentas do Google. Sim. Daí tu desce, lá pra baixo tem o Google Sala de Aula. Ok. Isso eu já fiz, eu já fiz e já entrei. Mas agora pra ele participar... Ah, então é só participar e colocar o código que eu mandei. Ah, você mandou um código pra eles, então. Então tá. Tem um código no grupo do WhatsApp. O código tá ali no chat, ó. O código tá ali no chat. S maiúsculo R56UXW. Aí é no participar da turma, então, né? Isso, participar com o aluno, ele vai pedir o código. Ah, tá. E aí, automáticamente vai entrar na turma. Ok, professor. Obrigado por enquanto. Olá, turma. Vamos lá. Então, na aula passada a gente tava falando sobre o Egito Antigo. Aliás, a gente tá falando sobre o Egito Antigo. Oi. Né? Olha aqui, eu nunca consegui me baixar o Google para as minhas somadas. Tu não tá por quê? Sem memória. Imagina, tem que baixar daí. Marina, tem que fazer pelo computador. É que aí aparece erro. Não tá conseguindo baixar. Certo, é porque tem muito aplicativo no teu celular. Ah, eu vou tentar expulhar alguns. Não, não sei se é certo. Não, é muito leve. Marina, desinstala Free Fire. Olha lá. Gente, agora vou pedir pra que você... Ô, André. Desliga o microfone. O código não tá funcionando. Eu ponho lá no Google Classroom, mas ele não tá indo falar que é código inválido. Tu colocou... Tu colocou o S maiúsculo no início? Sim, eu copiei e colei e tu botou no chat. Tenta só escrever, tenta só escrever. Beleza. Vamos lá. Depois a gente vê no... Qualquer coisa a gente vê no grupo, tá? Do WhatsApp. Certo? Só pra gente poder ver... Até que horas vai essa aula? É nove e cinco? Dez e cinco. Não, dez e cinco. É dez e cinco. Dez e cinco, isso. Ó, vou pedir pra que vocês, então, agora fechem um pouquinho o microfone, pra eu poder retomar o conteúdo da aula passada. E preste atenção, porque essa parte é bem importante. Ó lá. Tirar o Google Classroom daqui. Então, ó, a gente estudou nas aulas anteriores, a parte anterior é isso aqui, ó. Ok? O período pré-dinástico, antes de ter rei. Antes de ter dinastia. Mais ou menos, em 3.200 antes de Cristo, o Menés unificou e formou o Egito Antigo. Então, o Egito passou a existir. André, não existia Egito antes? Não. Egito não. Existiam os egípcios. Ao longo do Rio Nilo, já tínhamos egípcios. Organizado em nomos. Que eram governados pelos nomarcas. Mas o Egito não existia. Foi só a partir de 3.200, mais ou menos, antes de Cristo, quando o Menés unificou e passou a ter o Egito todo. Então, e daí começa o período dinástico. E o período dinástico do Egito Antigo é dividido em 3 períodos. Então, ó, período pré-dinástico, período dinástico. E o período dinástico tem 3 períodos. Um deles, a gente já começou a falar sobre ele na aula passada. Que é o mais antigo, chamado de Antigo Império. Ó, durante o Antigo Império, se a gente for pegar o Egito Antigo, O Egito ficava bem no meio do deserto, deserto, mar, montanha. Lembra que nós falamos na aula passada? O Egito tinha uma proteção natural, tinha uma barreira natural que protegia ele. Deserto, o mar, a montanha. Então, um exército de outros povos não chegavam no Egito em condições de atacar. Imagina atravessar um deserto inteiro e ainda ter condições de fazer uma guerra e dominar o Egito. Então, o Egito não se preocupou muito com segurança. Tinha um exército, claro, como qualquer outra sociedade. Só que não era um grande exército. Não tinha uma preocupação gigantesca com segurança. Porque ele estava protegido pela própria natureza. A natureza protegia o Egito. E como ele não precisou investir em grandes exércitos, ele vai usar esse dinheiro, o rei vai usar, os reis, os faraós vão usar esse dinheiro para as grandes construções. Então, o Antigo Império é o período das grandes construções. Marquem isso. Aqui estão as grandes pirâmides. O Antigo Império... Gente, façam uma linha do tempo no caderno de vocês, como eu fiz aqui. E vão fazendo as anotações, tá? O Antigo Império é o período das grandes construções. É aqui que estão aquelas grandes pirâmides que aparecem nas imagens. É aqui que está a Esfinge, os grandes tempos dos deuses. As grandes obras, as obras faraônicas, são desse período. Elas custavam muito caro. Mas eles tinham dinheiro. Eles não gastavam dinheiro com defesa. Eles podiam usar o dinheiro para fazer as grandes obras. Lembra que eu falei para vocês que o dinheiro dos impostos eram do faraó? Não é que nem hoje. Porque a gente paga imposto e o dinheiro é nosso. O dinheiro tem que voltar para a gente, né? Através de escolas, hospitais, estradas, segurança. Naquela época, eles não entendiam desse jeito. Eles entendiam que o povo tinha que pagar para o faraó. E ponto, o dinheiro é do faraó. O faraó daí fazia as obras. E é esse período do Antigo Império, que o Egito está protegido pela natureza, é o período das grandes obras. Só que para fazer grandes obras, ele precisava de quê? Muito dinheiro. De muito dinheiro. O ouro também eles usavam, né? E como é que ele conseguia muito dinheiro? Com os impostos. Imposto. Imposto. Muito imposto, isso mesmo. Olha lá. Ele cobrou tanto... O ouro também, André, eles usavam. Oi? Deixa, deixa. Não, pode perguntar. Não, não, deixa, deixa. Pode continuar. Olha lá. Ele cobrava tanto imposto dos nomos, que ainda existiam os nomos, só que agora eles têm que respeitar o faraó. Ele cobrava tanto imposto que chegou uma hora que os governadores dos nomos, os nomarcas, se revolcaram contra o aumento do imposto. Que era muito. E o povo acabava ficando sem comida. E daí, no final, olha lá, presta atenção no seguinte. No final do Antigo Império, no fim do Antigo Império, teve uma revolta dos nomarcas contra o faraó. Por quê? O imposto estava muito caro. O imposto estava muito caro. Isso aí, olha lá. Então, o Antigo Império, o período das grandes construções, tinha que ter muitos impostos. Só que no final do Antigo Império, os nomarcas se revoltaram com o aumento dos impostos e teve uma revolta, uma guerra interna. Os nomarcas contra o faraó e o exército do faraó. Isso enfraqueceu o Egito. Mais ainda, olha lá, mesmo que ele estivesse protegido pela natureza, ele estava numa guerra interna. Gente, quando você está numa guerra interna, você está olhando para dentro. Porque você está em guerra ali dentro. Você não olha para fora. O Egito não percebeu que um povo estava se aproximando. E daí, no Médio Império, os Ixos invadiram o Egito. O outro povo conseguiu invadir o Egito. E eu me lembro que eu parei a aula bem aqui. O que os Ixos tinham que conseguiram dominar o Egito Antigo? Como é que eles atravessaram o deserto e conseguiram fazer uma guerra e dominar o Egito? Lembra que nós terminamos nessa parte? Na aula passada? Eles têm mais... Os Ixos é um povo que vem aqui de cima, dessa região aqui. Eles desceram, atravessaram o deserto da Arábia, chegaram até o Egito e dominaram o Egito. O Egito não percebeu que os Ixos estavam chegando, se aproximando, porque o Egito estava numa guerra interna, lá com os Tomarcas, não perceberam a aproximação dos Ixos. E os Ixos tinham duas vantagens sobre os egípcios, para poder atacar os egípcios. Uma delas é que os Ixos dominavam o cavalo. Eles já usavam o cavalo na guerra. Eles atravessaram o deserto a cavalo. E uma guerra a cavalo é uma guerra diferente. Uma guerra de cima para baixo. O exército dos Ixos usava cavalo. O exército egípcio, não. Não usava cavalo. Os egípcios não conheciam o cavalo. O cavalo foi domesticado nessa região. Mas, e os camelos? Os camelos também são usados para a guerra. Os camelos são usados para comércio. Porque o camelo não tem velocidade, não tem a agilidade que tem o cavalo. Ele é bom para fazer o comércio. mas não uma guerra. Os egípcios já usavam camelo, mas não conheciam o cavalo. O cavalo não é dessa região. Os Ixos, quando desceram para o Egito, eles desceram a cavalo. Então, eles conseguiram atravessar um deserto e ter forças para uma guerra. E mais uma vantagem que eles tinham sobre os egípcios. Os egípcios não conheciam ferro. As espadas e as armas dos egípcios eram de prata, de ouro. Olha que chique. Mas, o ouro e a prata são molinho do lado do ferro. Os egípcios conheciam o ferro. Eles já faziam armas de ferro. Então, os egípcios usavam o cavalo e tinham armas de ferro. Duas vantagens sobre os egípcios. Para ajudar, os egípcios ainda estavam em guerra. Estavam fracos. Então, quando eles chegaram lá a cavalo e usando a espada de ferro, o Egípcio já estava fraco no caso da guerra interna, que era o aumento dos impostos, isso facilitou. Então, o Médio Império é marcado pelo domínio dos íxios. É o período que os íxios dominaram o Egito Antigo. Ou seja, tinha faraó, continuou tendo faraó, continuou tendo os felás, os nobres, os soldados, só que agora eles tinham que pagar imposto para os íxios. Cobrava imposto do povo e uma parte dos impostos ia para os íxios. Os íxios eram os donos do Egito nesse período. E boa parte dos faraós, dos governantes, era íxo. Então, eles não estavam muito preocupados quem é que pagava imposto. O importante é que pagasse o imposto. E foi nessa época que um povo, que nós vamos falar depois, acho que vocês conhecem, os hebreus, os hebreus é o povo de Abraão, da Bíblia, de Jesus, de Moisés, que depois a gente vai estudar, foi nesse período, Sofia, presta atenção aqui, Sofia. Os hebreus aproveitaram que os íxios dominavam o Egito, não eram faraó, para os íxios, quanto mais gente, melhor. Os hebreus fugindo de uma seca na Palestina, na região onde eles estavam, eles vieram para o Egito. Eles entraram no Egito e se misturaram entre o povo egípcio. Então, agora vai ter egípcio mais hebreu. Os íxios deixaram os hebreus entrar. Ah, é um outro povo. Mas tudo bem os hebreus entrar. Porque é mais gente trabalhando. Em que parte do Médio... Em que parte do Médio... Em que parte do Médio... Em que parte do Médio que vieram os... Os... Ou o povo de Abraão? Em que parte do Império? Ah, na metade do período do Médio Império. Os hebreus entraram, se misturaram entre os egípcios, começaram a ser camponeses, começaram a ser trabalhadores, e também pagavam impostos. Para os íxios, tanto faz. Se é hebreu, se é egípcio, desde que paga o imposto. E os hebreus foram se misturando. Estão ali. No meio daquele povo. Enquanto os íxios governavam os egípcios, enquanto os íxios governavam os egípcios, os egípcios aprenderam com os íxios a domesticar o cavalo. Usavam daí o cavalo. E aprenderam a metalurgia do ferro. Deixaram de fazer espadas de ouro e prata, que quebra fácil, e passaram a fazer espadas de ferro. Os íxios ensinaram isso para os egípcios. Qual foi o erro dos íxios? Os egípcios depois se revoltaram contra eles. Os egípcios vão usar as armas que os íxios trouxeram para expulsar os íxios do poder. Então, como é que o Médio Império... O Médio Império acaba com a expulsão dos íxios. Os íxios foram expulsos no final do Médio Império. Entenderam? Os egípcios aprenderam a usar arma de ferro, usar cavalo, e daí conseguiram se reorganizar e expulsar os íxios do Egito Antigo. Olá, João! Está aí, João? Cadê você? Giovanni está aí ainda? Estou aqui, professor, prestando atenção em tudo. Está prestando atenção em tudo? Ó, Gi, olha lá. Tem que ligar a câmera também. Essa parte você não pegou na passada. Assista às outras aulas, porque tem uma parte importante. Período pré-dinástico é o período da formação do Egito. Não existia o Egito. Existiam novos, aldeias. Essas aldeias foram se juntando até que o Alto Egito dominou o Baixo Egito e formou o Egito Antigo. Daí é o período dinástico. Passa a ter um rei para tudo, que é o faraó. Esse faraó é um deus. Por isso que o nome dele é faraó. A palavra faraó significa casa de Deus. Porque a alma do Horus entrava. Daí, tiveram várias dinastias ao longo da história do Egito. No começo, esses reis construíram grandes obras, porque o Egito era protegido pela natureza, ninguém invadia. Então, os impostos eram usados para as grandes obras. Esses altos impostos geraram uma revolta que enfraqueceu o Egito. Os ixos aproveitaram o enfraquecimento e entraram. Começa o Médio Império. O Médio Império é o período da dominação dos ixos. Foi nesse Médio Império que os hebreus também entraram. Isso vai dar problema depois. Os hebreus entraram, se misturaram ali com os egípcios. E os egípcios aprenderam a usar o ferro e o cavalo na guerra e expulsaram os ixos. Termina o Médio Império. Então, o que a gente viu na aula de hoje? Como que foi o Antigo Império? Como que foi o Médio Império? O que aconteceu no Médio Império? Na próxima aula, a gente vai ver como que foi o Novo Império. A aula já está finalizando? A próxima aula a gente vê como é que foi o Novo Império. Isso quer dizer que vocês têm uma tarefa. Lá no planejamento que eu mandei na segunda-feira... Tem um dos próximos capítulos. É, os próximos capítulos do Novo Império. Tem que esperar. Olá. no planejamento que eu mandei em segunda-feira para vocês, que os pais de vocês receberam no celular, tem questões A, B, C, D e E. Tem cinco questões de tarefa para sexta-feira. A E não dá de fazer. Tá? Passam só A, B, C, E. Ah, tá. Ok. E. Então, de A a D. A tarefa de vocês. tá lá naquela folhinha do planejamento que foi mandado para os pais. Certo? A tarefa de vocês, então, para sexta-feira. E a outra tarefa, qual é? Dá para fazer, então, a letra A e a B daquela coisa que você passou? A, B, C e a D. Pedro, presta atenção, Pedro. Da A, A, D. Ou seja, A, B, C, D. Qual é a página? Porque a E, só um pouquinho, a E está falando do novo império, do novo império, a gente não viu ainda. Na sexta-feira, a gente vê o novo império. Fala, pergunta. Então, eu vou fazer hoje. É melhor. Daí tem a memória. Oi. Tu já fez chamada? Não, eu vou fazer agora para poder finalizar. Qual é a página? Não? Não é na página, não é na folha que eu mandei o planejamento. Ah, tá. Olha lá. Ana Paula, está aí ainda? Eu estou. André, então é a tarefa dessa semana que tu já tinha mandado, né? Que tu falou que a gente ia correr de sexta. Isso. Gabriel está aí? Essa folha aqui, gente. Gabriel está aí? Ele está. Gabrieliano está, Gilberto está, Giovanni está. Não falta mais, não é meu? Beleza, vai ser a parte de hoje, vai ser tudo, entendeu? Tá. Até porque depois eu vou fazer prova durante a aula. Tá? Nove. Luiz, Maria Clara, também ainda é? Perguntaram se é para mandar. Perguntaram se é para mandar para ti essas perguntas, a gente só vai corrigir. não, não, nós vamos corrigir a aula. Maria está aí, Maria? Estou aqui. Está quietinha, Maria? Marina está aí, está? Natália? Eu também estou. E eu? E eu? Acabou. O Nicolas não apareceu, né? Oi. O Nicolas está aí? O Nicolas está aí? Ele apareceu no final da aula. Ele chegou de nada. até na igreja no início. Ele chegou de nada. tu pulou meu nome. Não é porque eu sei que tu está aí. Samuca está aí ainda? Eu estou aqui, o Pedro. O Pedro também está aqui. Meu Deus, estão todos. Só faltou a Ana. Gente, então, tarefa para sexta-feira e entrar no Cléssico. Certo? Combinado? Sexta-feira vai ter uma reunião. André, eu vou fazer o meu Gmail para entrar nele e daí eu saio com o outro, tá? Tá certo. Tchau, tchau, gente! Tchau, André. Tchau! Tchau! Tchau!